Cinco coisas que eu aprendi tendo ansiedade. Primeira delas, a respirar. Quando eu comecei minha terapia lá em São Paulo com outro terapeuta, ele falava pra mim que muito da minha fala rápida, tendo treino, né, de trabalhar com internet, gravar vídeos, mas também de eu não respirar. E eu já vinha numa busca por yoga, meditação, eu já buscava tudo isso, mas eu não respirava. Eu não parava, eu não respirava e não era nem de respirar assim agora, sabe? Era literalmente parar e respirar. É, Alexandra, mas todo mundo respira, né? Depende. Pra sobreviver, sim, é claro que a gente respira. Ainda bem que a gente respira, né? Mas ter ansiedade e tratar a ansiedade me fez prestar atenção na minha respiração. E fui buscando a yoga, fazendo yoga com a minha professora maravilhosa, Ingrid Sayuri, que hoje me dá aula de ginástica funcional e corrida à distância, que eu aprendi isso, que eu entendi que eu tinha que pausar, porque a respiração, ela é uma pausa. Você prestar atenção na sua respiração antes de dormir, em vários momentos pra você falar. Tinha várias questões gástricas, inclusive, por não respirar, por ser muito esbaforida, muito ansiosa. Cara, tem várias técnicas de respiração, sabe? Por isso que eu acho que é interessante você que tem ansiedade e quer buscar sobre isso, busca uma atividade, uma yoga, uma meditação, uma terapia bioenergética que trabalha a energia do corpo. Eu aprendi várias técnicas de respiração, inclusive, para momentos de pico de ansiedade. Quando eu fazia eventos, quando eu fazia festa, na época do passado, né? Eu tinha crise de ansiedade porque eu ia encontrar com 500, 700, mil seguidores ao mesmo tempo, dentro de um ambiente fechado. E eu ficava muito ansiosa, tinha crise de pânico. E eu tinha movimentos de respiração, inclusive, vou mostrar um pra vocês, que funcionou muito pra mim. Dá licença, Eva. Eva, dá licença, filha. Vou até mostrar pra vocês, hein, esse movimento, que é assim, ó. Você abaixa, a perna não tá reta aqui, tá vendo? E você tá com a boca aberta e faz... Com a boca aberta. E eu uso até hoje essa técnica porque, cara, basicamente, eu conseguia voltar, oxigenar meu cérebro, né, e voltar da crise. Tem várias, várias, várias dicas. Segunda coisa que eu aprendi tendo ansiedade, a movimentar o meu corpo. Exercício físico, movimentar o seu corpo, sair do sedentarismo. Tudo isso deixa a minha ansiedade no chão. Eu agora, com a Ingrid Sayuri, minha professora, tô fazendo todos os dias alguma atividade física. Foi uma escolha minha para a minha ansiedade. Eu já vinha falando com a minha terapeuta toda vez. Ai, eu tô com tanta vontade de fazer exercício físico. Eu quero tanto voltar, mas a pandemia, mas isso e aquilo. Aí ela falou, Alexandra, volta. Só volta, só faz. Se você quer, faz. E eu ficava postergando, perguntando quando que a Carol ia fazer comigo, quando alguém ia comigo. E, na verdade, quem tem que ir comigo sou eu mesma. Então, eu estou me levando todos os dias pra correr, pra caminhar. A gente tem que ir de máscara, que não é tão agradável, mas a ginástica funcional eu faço dentro da minha casa, não preciso usar máscara. Então, assim, isso baixa a ansiedade. Tem comprovação de estudo, tá, gente? Tem vários estudos e dados. Eu não preciso dar aqui, porque a gente sabe que atividade física faz bem. Gente, se você também é ansiosa e tem outras dicas pra compartilhar e quer compartilhar essas dicas aqui, compartilha com todo mundo esse vídeo nos stories. Vai lá. Mas fazer atividade física por amor ao seu corpo e por saber que isso vai baixar a sua ansiedade é outro rolê, é outra história, entendeu? Então, funciona. Faz bem. E os hormônios, né, meu amor? Os hormônios e da serotonina é uma delícia. Os hormônios que se liberam quando a gente faz exercício físico, que são comparados a outros prazeres da vida. É maravilhoso, meu amor. Não negue isso pra você, é muito bom pra ansiedade, eu te garanto. Fica a dica, hein? Pelo amor de Deus, vamos pra você exercitar. Fora que pra saúde como um todo é maravilhoso, né? Terceira coisa que eu aprendi tendo ansiedade é a planejar. Por exemplo, antigamente eu ficava com aquilo na agenda e eu não fazia nada até aquilo ser concluído. Eu ficava com tanta ansiedade, eu ficava tão nervosa pra concluir o meu compromisso que eu não conseguia. Hoje, como é que eu faço? Eu planejo as coisas e eu boto despertador pra quando eu tenho que começar a me preocupar com aquele negócio. Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Ah, eu vou gravar um podcast. Ah, eu vou gravar áudio ou vídeo. Ah, vai ter vídeo também, Chanda, porque vai precisar do vídeo. Eu falei, ah, beleza. Então eu sei que eu vou ter que me arrumar, passar um pouquinho de maquiagem, porque eu quero. Botar uma roupinha e tal, ajeitar meu cabelo. Então eu vou precisar de 45 minutos aí pra me arrumar com tranquilidade. No 45 minutos antes, eu vou lá. Claro, todas as minhas coisas estão sempre carregadas e tal. Eu vou lá e me começo a me preocupar. Ah, vou me arrumar uma hora antes pra ter um pouco mais de tranquilidade. Antes, eu não conseguia nunca. Eu não conseguia simplesmente fazer as coisas. Hoje, planejando. Cada um tem o seu método pra conseguir se planejar. Eu consigo hoje cumprir os meus compromissos e não ficar sempre... Ai, quando é que isso vai acabar? Ai, meu Deus, queria que acabasse logo. E você nunca tá, de verdade, presente nos momentos. Então planejar me deixou presente nos momentos. Eu estou aqui. Eu estou presente. Eu estou inteira pra vocês. Eu tô gravando com vocês agora. Eu tô só gravando com vocês. Eu não tô pensando em mais nada. E essa, justamente, é o meu quarto aprendizado. Meu quarto aprendizado, sendo uma pessoa ansiosa, tratando a ansiedade, é que eu aprendi a focar. Então, quando eu me planejo, eu resolvo tudo que eu tenho que resolver de urgente. Deixo as coisas planejadas e aí eu foco. Quando eu foco, eu estou aqui. Foi o que eu falei agora. Eu estou aqui, dedicada pra vocês. Estou inteiramente aqui pra vocês. Eu não tô pensando em mais nada. A não ser no que eu quero falar pra vocês. Isso é focar. A ansiedade não me permite ir a focar. Então, quando você vai criando esses esquemas, você vai conseguindo focar nas coisas que você precisa fazer. E muitas vezes, é que nem na atividade física. É você se dar a mão. Então, assim, gente. Vocês sabem que eu tô dando um monte de coisa que eu aprendi. Mas a terapia é o principal pra você, inclusive, aprender a lidar com tudo isso, né? Que é o tratamento que eu faço. E agora, a quinta e última dica é justamente viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez é o que me faz viver. A busca pelo corpo perfeito, ela chegou a tal ponto na minha vida que eu quis desistir da minha vida. Quis desistir da existência. Tentei me matar. E estou viva aqui, não aconteceu nada. Mas viver um dia de cada vez é viver uma vida que eu consigo ter tempo pra respirar. Pra movimentar o meu corpo. Pra planejar. Pra focar. E pra, literalmente, viver. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho meus compromissos, eu preciso... Nossa, tudo pra mim fica na minha cabeça. Eu fico ansiosa. Meu Deus, e dinheiro? Nem falei de dinheiro com vocês, né? E dinheiro? E quando não tem dinheiro, como é que eu vou pagar todo mundo? Não, não, não. Um dia de cada vez. Eu só tenho o dia de hoje. Posso planejar o amanhã, posso pensar noutros dias, posso pensar no passado, mas eu só tenho o dia de hoje. Viver um dia de cada vez é o que me mantém viva. É o que me mantém presente. Focada. Totalmente dedicada pra vocês. Vocês têm o meu melhor quando vocês têm. Porque quando eu não consigo também, vocês não têm. Então, viver um dia de cada vez é essencial pra mim, assim. Eu quero tatuar isso quando eu puder tatuar. É o meu mantra e é de verdade. É um dia de cada vez aqui em casa. É um dia de cada vez na minha vida, no meu trabalho. Eu vou planejando várias coisas, vou. Mas é um dia de cada vez, é o que é humanamente possível. Eu quero saber quais são as dicas que você tem, o que você aprendeu sendo uma pessoa ansiosa. Que dica que você daria? Comenta aqui embaixo. Um beijo queijo com a galera de cima e até o próximo vídeo.